Música Vemos nessa figura o sistema nervoso central, vemos o encéfalo e algumas de suas partes, e uma porção da medula. Agora, vamos destacar aqui essa porção contornada em vermelho. Vamos ampliar essa parte para visualizarmos melhor. Muito bem, temos aí o hipotálamo, a porção verde da figura, e logo abaixo do hipotálamo temos a hipófise, que eu circulo em azul para você ir para destacar. Pois bem, o hipotálamo mantém uma íntima relação anatômica e funcional com a hipófise. Nesta série de vídeos nos importará exatamente isso, ou seja, a relação entre o hipotálamo e a hipófise, que vou explorar considerando essa associação morfo-funcional dessas estruturas, a fim de entendermos como elas participam juntamente do controle de quase todo o sistema corporal. Isso sem exageros. Isso acontece, esse controle todo, exatamente porque o sistema hipotálamo e hipófise controla uma série de outros órgãos endócrinos, como, por exemplo, as glândulas adrenais, as tireoides, as gônadas, bem como interferem significativamente nos processos de controle do crescimento, na lactação em mamíferos, no controle da água e de solutos corporais, como o sódio, no metabolismo, etc. Bom, vamos falar do hipotálamo primeiramente. Temos que saber o seguinte. O hipotálamo é uma parte do encéfalo, onde executa uma série de funções, mas também tem sua porção endócrina. Assim, para não incorrermos em problemas de nomenclatura, não necessariamente erros, como discutir lá no primeiro vídeo com vocês, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, para vocês consultarem, se for necessário, vamos chamar o hipotálamo de um órgão endócrino. Ele não é uma glândula clássica, então podemos chamar ele tranquilamente de órgão endócrino, porque ele tem função endócrina, mas isso executa outras funções também associadas à sua interferência, seus efeitos no sistema nervoso central. Muito bem, por que a gente pode dizer que ele é um órgão endócrino tranquilamente? Porque ele secreta uma série de hormônios, e esses hormônios têm um papel-chave ali para afetar a atividade da glândula hipófise, que está associada a ele. Agora, quanto à hipófise, ela é uma pequena estrutura conectada ao hipotálamo, por um pedúnculo delgado, uma espécie de haste, chamada infundíbulo. A hipófise se localiza abaixo do hipotálamo, como podemos ver, e fica abrigada em uma cavidade formada majoritariamente por osso, mas também tecido fibroso, que é chamada de cela túrcica. Olha essa figura rapidamente que estou projetando para vocês aí. Essa região destacada em vermelho, nesse crânio, é justamente o local da célula túrcica, o local que, como eu falei para vocês, abriga a hipófise. Ok? Muito bem. A hipófise, por sua vez, é composta por duas porções distintas, e, na verdade, ser distinta significa que diferem tanto morfologicamente quanto funcionamente. Pois cada porção tem uma origem embrionária diferente, o que explica muito dessa distinção. Nesse sentido, o lobo anterior da hipófise, que a gente denomina de adenipófise, é uma estrutura de origem embrionária epitelial, especificamente vem de uma invaginação da cavidade bucal. Pois bem, por outro lado, o lobo posterior da hipófise, o qual chamamos de neurohipófise, nome que já dá a dica para a gente sobre a sua origem, neurohipófise, se origina a partir do tecido neural, especificamente a partir de células do terceiro ventrículo cerebral. Bom, de modo geral, teremos na relação entre o hipotálamo, a hipófise e outros tecidos endócrinos um elemento claro de funcionamento. Ou seja, os sistemas vão funcionar coadunadamente, mas de modo hierárquico. Isso é uma característica muito importante. Em outras palavras, a regulação endócrina vai envolver níveis hierárquicos de controle, e isso é especialmente evidente nos eixos compostos pelo hipotálamo, a hipófise e as outras estruturas associadas. Para isso ficar bem claro, o controle hierárquico, vamos ver um exemplo. Vamos pegar um processo fisiológico, comportamental específico qualquer. Vamos pegar um bem famoso, que todo mundo já sofreu, o estresse. Vejam, quando nós ou outros animais, quando a gente se depara com um estressor, que é um estímulo com potencial de comprometer a homeostasia corporal, e pode ser uma doença grave, uma situação psicologicamente desconfortante, a presença de predadores, frio intenso e contínuo, etc. Cada espécie terá seus estressores específicos. Agora, contudo, sobre os efeitos de um estressor, observaremos respostas, tá? Para o corpo lidar com essa perturbação, que também vai variar, né? Conforme o animal que estamos falando, em termos de várias coisas, né? Como as moléculas envolvidas, os processos e as estruturas. Mas a lógica geral é similar, né? É bem similar. Ou seja, as respostas, elas auxiliam, né? As respostas de estresse auxiliam o organismo a superar o estressor, a eliminar o estressor. Ok? Bom, pegando os mamíferos aqui, o que a gente vai ver nos mamíferos como nosso exemplo aqui. Então, veja. Em mamíferos, veremos que, uma vez percebido o estressor e essas informações terem sido processadas no sistema nervoso, haverá a sinalização do córtex cerebral, o ponto mais alto da hierarquia, né? Diga-se de passagem, para o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, liberará um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina, né? Vulgo CRH, né? A gente usa essa sigla aí, CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Muito bem. O sistema vascular que conecta o hipotálamo com a hipófise anterior carrega esse hormônio, o CRH, do hipotálamo para hipófise, induzindo a liberação de outro hormônio, do hormônio adrenocorticotrófico, cuja sigla é ACTH, pela adenipófise, tá? Então, a adenipófise, sob essa estimulação hipotalâmica, vai liberar esse outro hormônio, o ACTH, tá? Esse hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea sistêmica, e ao chegar no córtex das adrenais, induzirá a produção e secreção de hormônios glicocorticoides. Veja, pus no plural por um motivo. No caso dos primatas, que é o nosso caso, também de alguns outros mamíferos, além dos peixes, esse hormônio glicocorticoide é o cortisol, é essa molécula, o cortisol. Mas, em alguns outros mamíferos, como os roedores, e outros vertebrados, como as aves, os répteis, os anfíbios, O glicocorticoide predominante não é o cortisol, mas é a corticosterona. Ok? Mas veja, tanto faz aí. Tanto a corticosterona quanto o cortisol desempenham funções similares ao afetarem as células-alvo, como, por exemplo, eles aumentam o tônus vascular e autuam de maneira hiperglicemiante, garantindo disponibilização de energia para o sistema nervoso e outros tecidos. Assim, note que a resposta, a resposta de estresse, envolveu o sistema nervoso central, tecido neuroendócrino do hipotálamo e duas glândulas, ou seja, a hipófise e a adrenal, hierarquicamente relacionados. Eles se relacionaram dessa maneira, hierarquicamente, onde o ponto alto era o sistema nervoso central, o córtex, e o ponto mais inferior a adrenal. Certo? Bom, mas tem um complemento aí. Então, além disso, nesse sistema hierárquico, há também a existência de regulação por feedback negativo, levando a inibições, mas agora de modo ascendente, pois é o glicocorticoide, o cortisol ou a corticosterona, que inibe a liberação dos hormônios anteriores, como indicado pela seta rosa para vocês. Muito bem. A despeito desse exemplo, deve ficar claro aqui para a gente que existem, então, diferentes relações entre o hipotálamo e os lobos anteriores e posteriores da hipófise, que determinarão o funcionamento dela, da hipófise, que, por sua vez, afetará vários outros órgãos do corpo desse modo hierárquico. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri